Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas do canal Guru da Matemática e em uma parceria com o canal Getuspe, nós vamos resolver 35 questões de matemática e raciocínio lógico do concurso do TJ São Paulo de 2015 da Banca Vunesp. Não deixem de visitar o nosso canal youtube.com barra gurudamatemática. São mais de mil vídeos com resoluções de questões das mais diversas bancas. Hoje nós vamos resolver a nossa 32ª questão, que é do cargo de estatístico judiciário. Considere a sequência 12, 13, 15, 22, 32, 33, 35, 42, 52, 53, 55, 62, 72, 73. Essa sequência é criada com um padrão lógico, é ilimitada. Dessa forma, é possível determinar que a diferença entre o termo 353 e o 343 da sequência é igual a... Pessoal, então ele dá aqui essa sequência e quer que a gente ache esse termo 353 e esse termo aqui 343 e depois que a gente faça a diferença entre eles. Pessoal, se a gente observar essa sequência, a gente vai ver que se eu pegar aqui o primeiro termo e comparar ele aqui com o quinto, depois com o nono, depois com o décimo terceiro, sempre a cada quatro, a gente vai vendo que ele vai aumentando aqui de 20 em 20. Da mesma maneira, se eu pegar aqui o terceiro, da mesma maneira, se eu pegar aqui o segundo termo, aqui com o sexto, aqui com o décimo, seguindo aqui o décimo quarto, a gente vê que ele também vai aumentando de 20 em 20. Da mesma maneira, se eu pegar aqui o terceiro termo, da mesma maneira, se eu pegar agora o terceiro termo, depois o sétimo, depois o décimo primeiro e assim sucessivamente, a gente vê que ele também vai aumentando de 20 em 20. E da mesma maneira, se a gente pegar o quarto termo, o oitavo, o décimo segundo e assim sucessivamente, eles também vão aumentando de 20 em 20. Então, pessoal, a gente vê que a cada quatro termos, ele mantém esse mesmo raciocínio. Eu tenho quatro termos e aí a partir do quinto, ele aumenta 20 do primeiro, o sexto, 20 do segundo e assim vai seguindo esse raciocínio. Sabendo disso, como é que a gente vai achar esse termo aqui que está na posição 353? Pessoal, a gente já viu que eles aumentam de 20 em 20 e que a cada quatro termos é que a gente tem esse raciocínio. Então, se a cada quatro termos é que eu tenho essa lógica, eu vou pegar esse 353 e vou dividir por quatro. Se fossem cinco termos para repetir a mesma lógica, o sete, aí a gente ia dividir por esse valor, por cinco, por sete, por nove. Como é a cada quatro que ele mantém esse raciocínio, nós vamos dividir por quatro. Então, 353 dividido por quatro, oito vezes quatro, trinta e dois, para trinta e cinco, três, baixa três. Oito vezes quatro, trinta e dois, para trinta e um, um. O que isso quer dizer, pessoal? Que essa sequência vai se repetir 88 vezes cada sequência dessa, com quatro números e o seu raciocínio, e mais um termo. Então, se a cada quatro, esse mais um vai ser o doze. Se fosse mais dois, o resto dois seria o treze. Se o resto fosse três, seria o quinze. E aí, se o resto fosse zero, se não tivesse resto, seria o vinte e dois. Sabendo disso, que é o doze, e sabendo que eles aumentam de 20 em 20, a gente vai multiplicar 88 vezes 20, já que ele vai aumentando 20, 20, 20, 20. Então, se eu multiplicar 88, que é a quantidade de vezes que vai ter esses termos aqui, o múltiplo de um aqui, o um, o cinco, o nove, o treze, o dezessete, o vinte e um, vai dar 88. Então, 88 vezes 20, zero, seis, vem um, sete, dá mil setecentos e sessenta. E aí, a esse mil setecentos e sessenta, eu somo o doze aqui do primeiro termo, que é onde ele vai iniciar. Então, mais doze, dois, sete, sete, um. Então, pessoal, esse termo aqui, trezentos e cinquenta e três, ele é igual a mil setecentos e setenta e dois. Vamos calcular agora o termo trezentos e quarenta e três. Vamos utilizar exatamente o mesmo raciocínio. Então, eu vou pegar trezentos e quarenta e três. Vou dividir por quatro, porque o raciocínio aqui de aumentar vinte e vinte se repete a cada quatro números. Vou ter oito vezes quatro, trinta e dois, para trinta e quatro, dois, baixa três. Cinco vezes quatro, vinte, para vinte e três, três. Vejam agora que essa sequência com quatro números vai se repetir oitenta e cinco vezes e ele vai parar no terceiro termo. Então, um, dois, três. Vai parar agora no quinze. Então, como está aumentando de vinte em vinte, eu vou pegar o oitenta e cinco, multiplico por vinte, zero, Duas vezes cinco, dez, zero. Vem um, dezesseis e um, dezessete. Vou somar esse termo aqui, o quinze, que foi onde parou. Foi o resto. Então, cinco, um, sete, um. Esse aqui é o termo trezentos e quarenta e três. Então, pessoal, achamos os dois termos, ele agora quer a diferença entre eles. Então, mil setecentos e setenta e dois menos mil setecentos e quinze. Cinco para doze, sete, vem um. Dois para sete, cinco. Sete para sete, nada. Um para um, nada. Então, a diferença entre eles é cinquenta e sete, a alternativa correta, letra D. Pessoal, essa questão é bem chatinha, ela é um pouco complicada. Se vocês não entenderem, vejam novamente o vídeo para tentar fixar bem, porque realmente essa questão, ela não é muito fácil. Mas espero que tenham entendido. Não deixem de visitar o nosso canal, youtube.com.br guru da matemática. São centenas de vídeos com resoluções de questões das mais diversas bancas. Até a próxima questão. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!